Eu quero aproveitar para informar que no começo do mês de abril, e nós conversamos também com os taxistas, conversamos com os operadores do transporte público por ônibus em nossa cidade, enfim, todos os atores envolvidos foram conversados e consultados e há uma compreensão, que poucas cidades no Brasil avançaram nessa matéria, que até para preservar o trabalho do taxista, preservar o espaço dos ônibus, preservar agora também o espaço do metrô, de todos os modais de transporte público, não dá para desconsiderar a existência do mototaxi e deixá-los na clandestinidade. Então, nós vamos, no começo de abril, caminhar à Câmara Municipal o projeto de lei que propõe a regulamentação do serviço de mototaxi em Salvador, e esperamos debater com a Câmara Municipal, com os senhores vereadores, e ter, portanto, a aprovação também deste regulamento, o que vai dar condições à Prefeitura de fiscalizar, de cobrar e de exigir uma série de coisas de quem faz o serviço de mototaxi, e, por outro lado, isso vai significar mais segurança para o usuário e para o cidadão.